O Lucas Esquincalha mandou de 2 reais, nunca joguei zeldo, mas vou comprar o suíte semana que vem. Vale a pena jogar esse novo ou tenho que jogar o anterior antes? Ah cara, acho que é melhor você jogar o anterior antes. É, melhor eu jogar o anterior. Mas eu recomendo você... Olha lá, eu escolhi uma gravata. O vencedor foi a gravata. Nossa, olha quem que tá com ele. Quem? Renato Ceribelli, não é isso? Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Não faço ideia. Ele tá magrão, velho, demais. O William Bonner é um bairro. Mas isso é recente até. Mas tá muito magro. 2015. Mas tá muito magro aí. Cara, eu gosto... Ô Monda, eu gosto do estilo de grisalho do William Bonner. Ninguém tem George Cooley. George Cooley. Demais. George Cooley, né? Muito foda. O Thiago Balbeiro, 5,50, falou... Crojogue, man. Vale a pena. Se não gostar, beleza. Se gostar, ninguém vai criticar. Só aproveite. Jogos são bons. Não, mas se eu não gostar, eu vou chegar aqui e vou falar. Não, é aí... Pô, peraí. Não, com todo respeito. Em que mundo uma pessoa vai em qualquer mídia, critica a Zelda e ninguém vai encher o saco? Pera aí, meu amigo. Zelda em 900p ou o Red for em 4K? Ah, o Zelda deve ser esse, porra. Pelo amor de Deus. 900p? Eu acho que ele é mais fácil da minha vida, essa aí. O HP em 900p é foda. Mas já é assim, pô. É o que mais ou menos foda, né? Mas na telinha, né? Se você bota na TV... Vai pra 1080. Então, mas... Ah, permanece, né? É. Mas o OLED também é, né? Eu tenho dois suítes em casa, hein? Sou nintendista e vocês não estão acreditando. E eu não sei porque a Nintendo não lançou um Switch Pro pra já lançar com esse jogo, cara. Pra que ele tá vindo que nem água, cara? Pra que ele não lançar... Porra, mano. Foda-se. Dá mó... Eu queria muito. É mó grana lançar um console novo, cara. É. Mó dinheiro. Sabia que eu descobri um negócio, eu tava... Depois que o filme do Mario lançou, eu comecei a pesquisar mais sobre a história da Nintendo. Eu descobri que a Nintendo é a única das três que ganha dinheiro com o console. Sabia disso? Ela tem lucro ainda. Ela tem lucro com o Switch. Diferente do Xbox e o PlayStation, porque eles têm prejuízo com o console. Eles ganham nas vendas no console. Nos acessórios e jogos, né? Acessórios e jogos. É muita loucura isso. Mas a Nintendo é porque o Switch é muito barato de fazer. Uhum. E eles vendem em quase menos preço, então eles lucram. Ó, o Matheus Campos, pelo menos pelo décimo mês, pergunta aleatória se a gente vai fazer alguma compra depois que a Microsoft finalizar, comprar a Activision, ou vai ficar de boa? Não, certamente vai continuar comprando no estúdio. Ricardo Araújo mandou R$22,00. Será que o Zelda tivesse um hardware mais forte? Poderia ser ainda melhor, com certeza. Sim. Não entendo porque a Nintendo lança o console mais forte. A gente acabou de explicar. Dinheiro tá fácil. Pra que que eles vão fazer? É só ficar imprimindo lá. Rui demais. Mandou mais R$55,00. Sou o Nintendista Amancio também. Mas esse Zelda novo voou no Switch Verde com Legenda. Ô, garoto. Tem 4K. Não, Legenda não. Dublado. Dublado. É que a dublagem demora um pouco. Baladeva mandou R$7,00. A Salim BH virou mesmo pelo sétimo mês. Falou que tá viciado no Divinity Original Sim 2. Nossa, mano. Ó, galera, é o seguinte. Vamos pra próxima aqui? Eu vou mijar. Vamos dar o mijão. Mas eu quero que vocês já vão dissertando aí. Ok. Que o Jason Shrek, que é um jornalista bem popular, meio que tá dando papo que o Homem-Aranha 2 sairá realmente em setembro desse ano. Olha aí, rapaz. Essa informação corralbora com o que o ator que faz o Venom no jogo publicou, né? Quem é o ator que faz o Venom? É, eu não lembro o nome dele. Mas é famoso? Não, é o ator que faz as capturas do Venom, não é? Como chama o cara que faz o Venom num filme do Venom? Não, não, não. O Tom Hardy. Tom Hardy. Então, tem o Tom Hardy. Podia ser o Tom Hardy. É ele. É que a gente não sabe ainda. O Venom não vai aparecer só na forma Venom. Deve aparecer o Brock. Sim, possivelmente. Não tem detalhe. Se for o Brock, né? Se for o Brock. É o ator que faz ele. Ele publicou no Twitter que ia sair em setembro e apagou o tweet minutos depois. Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Essa informação do Jameson... E aí o Jameson Schreiber falou agora. Então, essa informação dele, na real ele não falou que vai sair em setembro. Ele falou que o Redfall foi adiado e provavelmente se eles vão refazer o jogo vai demorar mais. Aí um cara comentou. E o Spider-Man, ele não ia lançar lá pra novembro, dezembro? Não é por isso que eles adiaram? Aí ele falou. Provavelmente. É, provavelmente. Exato. Pode ser um fator. Não é isso pra afirmar. Ele não cravou. Mas ele falou, é, é possível que o Spider-Man lance nessa época e eles adiaram por isso. Sim. E o... Bom, a gente tá falando agora, né? Do nosso querido Homem-Aranha, Spider-Man. Pô, cara, vai ter Miles, vai ter o Venom, porra. Eu acho que vem um multiverso aí. Inclusive, eu vou falar pra vocês, ó. Eu não quero... O bom que o Dave não tá aqui, que ele acaba com os meus sonhos. Mas eu tô hypado que na E3, durante a E3, antes da Summer Game Fest, que é dia 8 de junho, vai ter um evento da Sony. E eles vão mostrar Spider-Man lá, vão dar data... Pra setembrão. Trailer com o multiverso da loucura. Caraca. Pode ser, pode ser. Cara, eu tô achando... E, host, eu digo mais. Wolverine. Eles vão falar que... Vai atrapalhar, acho. Wolverine sai ano que vem. Pode ser, pode ser, pode ser. Eles vão falar isso. É que se eles falarem de Wolverine, todo mundo vai... Ah! É, esquece do... E vai, entendeu? É, vai ter atenção muito. É muito grande. Eu acho que o The Last of Us 3... Mentira, eles estão fazendo o multiplayer agora. Eu acho que assim, quando eu lançar o Spider-Man 2... Eles podem mostrar mais do multiplayer também? Podem. O The Last of Us? E eu tô curioso pra saber quais são os vilões que eles vão colocar nesse jogo, né, cara? Além do Venom, né? Porque assim, o primeiro tem quase todos. É, ele tem o... Como se chama? O Sexteto Sinistro. Tem o Abutre. Tem todo mundo. Tem o Rhyme, tem o Rhyme. É o Seis, né? Tem o Rhyme, exatamente. O Sexteto. Aí vem o 2. Aí o 2 vai o Venom. E quem agora eles vão reaproveitar alguém do primeiro e tal? É, então... O Duende Verde, ele tá, né? Ele tá. O quê? No primeiro. No primeiro? No primeiro é, né? Não. Não tá? Então... Pode ser. O Duende Verde não tá. Ele é o melhor. Doutor Octopus. O Doutor Octopus tava, né? Não. Também não. Ah, ele tá com o professor, né? Não, não, ele tá com o professor, né? Não, não, não. Eu acho que ele tá com o professor, né? Eu acho que ele tá com o chefe. Tem o Rhino. Tem aquela mulher muito estranha. Rhino, que é no começo do Miles Morales. Tem o Sr. Negativo, né? Ah, cabelo branco? É. Tem o Sr. Negativo. O Sr. Negativo, ele nem faz parte dos seis, né? Não, não. Ele não bate os seis. Tem o Dr. Octopus, tem o Dr. Octopus, tem a cena dele batendo, subindo, subindo, subindo. Ficou bem legal o Dr. Octopus. Inclusive, o traje que eu mais usei foi aquele preto e amarelo. Muito foda, metálico. É, muito massa, cara. É muito foda. Ah, isso era uma parada muito legal do Superman, né? Trocar os trajes, o modo foto. E o melhor de tudo. É, isso que eu ia falar. Nada pago. Você desbloqueia ali. Você vai fazendo os bagulhos e vai desbloqueando. Eu gostava do modo foto que você... Teve, teve algumas delas. É, teve, teve. Eu gosto do modo foto que você trocava o filtro e ele virava quadrinho. Lembra? É. Que ele voltava... Não, e teve um filtro também que levou pra... Acho que pro FPS do filme, da animação aí. Do Aranha Verso. Do Aranha Verso. Teve, teve. Aquela coisa meio chamuscada, né? Ele tá meio coisado, só que o mundo tá normal. É muito louco, mano. É bem legal. Bom, mas é isso, né? Homem-Aranha é muito grande e... Estamos ansiosos. Cara, eu quero jogar. Assim, se não for ser lançado nessa época mesmo em setembro, é porque eles vão adiar por algum motivo. Mas tá previsto pra esse ano, não falo lá. Mas é que a Sony também não tem falado nada há muito tempo.